Fala Hunters Aguinários, beleza meus irmãos? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Kirak Man E manos, hoje eu estou aqui, né, na verdade, um vídeozinho um pouco atrasado, né E faz tempo que a gente não tem um vídeozinho nesse formato, né Mas eu estou aqui pra poder falar, manos, da minha mais nova platina aí no mundo de Monster Hunter, né, manos Mais um aí pra conta Então, o vídeo de hoje é mais pra mostrar pra vocês mesmo o meu Guild Card É mais pra poder realmente trocar uma ideia com vocês de como foi essa minha jornada de... Quantas horas? De 777 horas, manos, de Monster Hunter Rise Sunbreak Pra quem não sabe, eu recebi esse jogo pra Nintendo Switch em acesso antecipado pela Capcom Brasil Inclusive, muito obrigado, tamo junto mesmo, né Então eu tô jogando esse jogo, se eu não me engano, um ou dois dias antes do lançamento mundial Então, eu acho que eu tenho bastante bagagem aí, tanto de Monster Hunter Rise e Sunbreak, né Ambos eu estou jogando em acesso antecipado, graças a Capcom Brasil E também de história, né, manos, de história como Hunter Pra quem não sabe, eu já tô aí jogando essa franquia desde os 12 anos de idade Tô com 27 agora, então eu já tenho muito tempo aí de Monster Hunter Então esse vídeo mesmo é pra poder falar um pouquinho mais sobre platina de Monster Hunter Se vale a pena ou não platinar Monster Hunter Isso depende pra cada perfil, tá, de jogador Então, é isso galera, quem gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aí Eu vou tentar aumentar um pouco mais a frequência de vídeos aqui no canal Que realmente tá bem carente de vídeo Minha vida tá uma correria, vou me tornar pai esse ano Então, vou tentar trazer uma constância maior de vídeo pra vocês, tá E lives, tá bom Então vamos lá galera Primeira parte aqui, né Do nosso Guild Card Vocês todos já sabem, a gente tem as armas E essas foram as armas que depois de eu jogar bastante eu classifiquei elas de novo, tá Então ali, GS como uma das minhas armas preferidas Se não a minha preferida, minha main aí desde as primeiras Desde os primórdios aí de Monster Hunter, né Long Sword também foi a minha main aqui nesse jogo, tá Long Sword recebeu muito, muito, mas muita novidade com a Wild Bug Mas também sofreu vários nerfs ali, tá Principalmente nessa questão do refresh, né Do Wild Bug, o cooldown do Wild Bug Que atrapalha se você não tiver aquela habilidadezinha da Wild Bug Atrapalha bastante enquanto você tá na batalha Porque você quer usar o Sacro Slash e tanto o Heming Break E eles sofreram um nerf fodido, tá Então demora muito pra você reutilizá-los, né Também se não demorasse tanto ia ficar a arma mais quebrada Se não já é a arma mais quebrada, tá Sword and Shield, galera, é uma arma que eu realmente não tenho tanto interesse Eu sei jogar com Sword and Shield Inclusive já fiz desafios aqui de matar Zinogra e Apex sem armadura E a arma que foi escolhida foi a Sword and Shield, eu tanquei, tá É uma arma que tá legal, ela tá maneira Dá pra jogar tranquilo, dá pra fazer muita coisa bacana Mas de longe não é uma das minhas preferidas Dual Sword também, galera, eu não curto muito Dual Sword desde os primórdios, né Desde quando ela entrou na franquia Mas ela tem lá o seu bruxo, né Quando joga de suporte, eu acho Dual Sword uma arma bem legal Principalmente quando a gente tá falando de armas elementais, tá Hammer, Hammer foda, amo demais Hunt Horn, galera, foi uma das armas que mais me surpreendeu aqui no Monster Hunter Rise, tá E no Sunbreak Ela, de uma arma de suporte, ela se tornou uma arma de suporte DPS Super fluida, super gostosa de jogar, mano Incrível, joguei bastante, tá Aí temos aqui a lança, que é uma arma que eu não me interesso, tá É uma arma que realmente eu acho muito foda quem gosta, né Mal que eu tá aí pra poder explicar isso É um mestre da lança Mas é uma arma que eu não me interesso Eu só jogo de lança só no Monster Hunter Freedom, né No Monster Hunter Portable Porque lá ela é bem quebrada, então vale a pena eu jogar com ela É, cara, Gun Lance é uma arma que pra mim tá excepcional, galera Excepcional mesmo, assim, sabe Tipo, ela era uma arma ok, que eu já achava interessante Mas aqui no Rise e Sunbreak ela ficou muito gostosa de jogar Muito rápida, muito forte Cara, aqueles ataques novos ali com morteiro, sensacionais Switch X é uma arma que eu gostava, mas eu comecei a não gostar a partir do Rise e Sunbreak Foi uma arma que realmente ela tá muito, muito, muito boa Mas ela ficou tão famosinha e tão popularzinha Que aí praticamente todo mundo começou a jogar com o Switch X de novo E eu acabei pegando o ranço dela, não joguei com ela aqui no Rise e Sunbreak Tá, mas já joguei de Switch X muito na terceira geração ali, tá Mas aqui no Rise e Sunbreak eu não joguei, tá O 3-Strike foi só de Switch X, que era uma novidade, né E eu gostei bastante Charge Blade, amo Arma perfeita, maravilhosa Insect Glaive Deixei Insect Glaive bem aqui no... Bem em pontuação baixa Porque é uma arma que eu não me interesso mais Joguei a quarta geração toda de Insect Glaive Inclusive joguei o Generator Ultimate Antes de ontem com os Brothers no GU A Insect Glaive no GU ainda tá uma delícia Depois do World S-Born pra mim a arma ficou muito chata de jogar Ela ficou muito complexa e acabou ficando rápida demais E aí eu não consegui acompanhar a evolução da Insect Glaive Desculpa Não que se tornou uma arma ruim Não, mas ela evoluiu tanto que eu não quis acompanhar a evolução dela Eu preferi deixar ela de lado porque algumas outras armas me encheram mais os olhos LBG, HBG maravilhosas pra indie games São umas armas maravilhosas, tá Eu praticamente só jogo de LBG e HBG no endgame E cara, arco foi também uma das armas que mais me surpreendeu Aqui no Monster Hunter Rise e o Sunbreak Porque ela tá muito gostosa de jogar Muito rápida, muito fluida E tá maravilhoso jogar de arco aqui Então vamos lá galera Vamos pra essa partezinha aqui, né Então tô terminando o Rise e o Sunbreak com 777 horas Quase 3.200 vezes curtidos ali Matei ali um total de 2.514 monstros Capturei 321 Os monstros que eu mais matei foi o Magnamalo Não sei o porquê, acho que foi por causa da coroa dele Foi difícil de ver Tipo de monstros caçado 73 Ou seja, eu cacei todos A vida nativa encontrada 60, né Que tem um award pra isso Quantidade de felinos 35 que eu tenho Canino 26, mais pra pegar award mesmo Total de zen aqui Desconsidera, né Porque não faz muita falta no Sunbreak Mas no Rise faz Inclusive tem um vídeo aqui no canal Ensinando como farmar dinheiro no Rise Porque todo mundo vai passar por isso Medalhas possuídas são 100 awards, mano O Rise e Sunbreak não é um jogo fácil de platinar E é um jogo um pouco exaustivo E eu vou explicar o porquê, tá Títulos utilizáveis 1390 Não sei se são todos, tá Porque tem títulos bem específicos E os seguidores mais usados Eu gostei a mais da Fiorent, né Aqui são os meus usos de armas, tá Se quiser ver Então minha arma mais utilizada aqui Foi a Longsword Como eu falei, achei ela maravilhosa E a minha segunda ali O Agrae Sword, né Que é minha em todos os outros Monster Hunters E a minha terceira, galera Olha, foi a Ganlance, mano Não imaginei que era a Ganlance Mas aí realmente a Ganlance ficou maravilhosa Esse aqui são os meus amigatos E os meus amigães, né Todos levem 50, né Um curandeiro E o outro Pra chapuletar mesmo Aqui, ó As habilidades dele, tá, galera Eu acho bem interessante Pra vocês aí que estão no Rise and Break Tá A Fiorent Ela traz O Argoz, na verdade, é Eles trazem um item específico Que você consegue fazer Essa bolsa de gelatina Tá, galera E essa sombrinha viva aqui Tá Elas são armas maravilhosas Pra vocês jogarem Jogarem aí solo, tá Porque os dois batem Com paralisia E aí, ó Corpo a corpo 16 E o seu amigato tem 14 E aí, no meio da batalha Eles conseguem até paralisar Uma vez aí O seu O monstro aí Que vocês estão Enfrentando, tá Então Eu acho legal usar paralisia com eles Tá bom Então super indico aí Vocês colocarem Essas armazinhas de paralisia Pros seus Seus parceiros Então Vamos lá Pro que importa, né, galera Essas aqui São todas as awards, tá Do Monster Hunter Rise Eu não vou falar muito Sobre o Monster Hunter Rise É Pra quem Tá querendo platinar Monster Hunter Rise Eu acredito que As awards mais chatas Vão ser as awards de coroa Como sempre, né E Também uma coisa pra mim, galera Que Cara, dificultou demais No Sunbreak Essa award aqui Inclusive Foi minha última award Que eu peguei Do Rise, tá Que é a award De você conseguir Todas aquelas bonequinhas Sabe E aqueles pergaminhos De você matar No mínimo Se eu não me engano Dei monstros Você já comprou pergaminho, né Então, galera Aqui no Rise Eu acho que Eles abusaram um pouco Da RNG do jogo Eles tentaram te prender Falando do Rise, tá Eles tentaram te prender Muito nessa questão da RNG, tá RNG sempre existiu Tá Em todos os jogos Do mundo Sempre existiu Aí, tá E Desire Senso Também Que ele é A baixa probabilidade De você ganhar O item que você quer Pra fazer Com que você jogue mais Só que eu achei Que aqui Nessa questão Da loteria Do Rise Do Rise Pecou muito, tá Aqui é a loteria A gente tá Com Com esse Mercador aqui Mas Eu acho que Isso foi bem cansativo Ali no meu final Da minha platina Do Monster Hunter Rise Mas Pra quem quer Fazendo aquela Fazendo aquela missãozinha Até Você Até virar loteria Joga loteria RNG pura Não adianta ficar saindo Entrando do jogo Não adianta Se o jogo quiser Ativa Quando você entra no jogo RNG ativa Se nessa RNG Você tiver uma probabilidade Ok de pegar As bonequinhas Você vai pegar Se não Não adianta ficar Entrando e saindo Do jogo Cem mil vezes Com Dark Souls Que vai funcionar Que aqui não vai funcionar Tá Então Essa award aqui É a award que finaliza A parte do Rise Tá Da platina Marca de um caçador Inimitável Conferida aos que ganharam Muitos prêmios Então Isso aqui Realmente é a platina Do Rise Tá E aqui A partir daqui Começam As awards Do Monster Hunter Rise Sunbreak Tá Eu achei que elas Deviam estar em páginas Separadas Como o World Iceborne Cada um Tá na sua Paginazinha Com 50 awards Que ficariam aqui Mas Vamos lá Pelo que interessa Né manos Vou dar umas Dicasinhas aqui Básicas Tá galera É Pra vocês Que estão jogando E estão atrás da platina Tá Vamos começar aqui Pela bolsinha Do Coromucho de Neve Tá bom manos Ó Prêmio por fazer Amizade com Coromuchinho de Neve Em Helgado Parece pequeno Mas é faminto Galera Esse bichinho Fica bem ali em cima Eu vim ensinar a vocês Como chegar lá Tá Faz um tempinho Que eu não vou lá Só que mesmo assim Eu vou mostrar pra vocês A cada missão Tá Que vocês Pra vocês Que não sabem Como Se que tem Essa ward aqui Pra todos vocês Que forem em missões Todo Todo retorno de missões Vocês venham aqui Ó Podem subir aqui Esperar só esse Dar o cooldown Aqui Tá Fica aqui E aí Vocês miram lá em cima Ó E chegar aqui Vocês pulam aqui Tá Não clica o B não Porque senão ele vai dar um outro pulo E ele vai acabar caindo ali Tá Chega aqui galera Tem esse coro mocho aqui Você tem que alimentar ele Toda vez que vocês Voltarem de quest Tá Porque você vai aumentar Como se fosse o fondness Com ele né A amizade com eles Pode alimentar uma vez só Tá Não precisa ficar alimentando Uma vez atrás da outra Que não conta Que vai chegar alguma hora Que você vai aumentar Pro máximo a amizade Com esse coro mocho E você vai acabar pegando Essa wardzinha aqui Do coro mocho Tá Essa daqui Essas missões de arena Tá Você não precisa concluir Todas as missões de arena Com o ranking S Você só precisa realmente Concluir todas as missões Tá Isso aqui Você tem que terminar Todas as missões Com o seguidor Então é igual eu falo galera Se vocês querem platinar O monster hunter Vocês tem que zerar O monster hunter E é zerar de fato Não é só fazer as missões Que vocês querem É fazer todas as missões Todas as missões de seguidores Todas as missões de evento Todas essas missões Você tem que terminar Porque senão galera Vocês não vão conseguir Platinar o jogo Tá Essas todas as de suporte Tá bom É Deixa eu ver mais O que eu posso falar Pra vocês aqui Várias missões de anomalias Essa aqui Vocês vão ganhar também Essas daqui São as mais fáceis São 50 missões Nesses mapas novos São a selva E o forte Deixa eu ver Essa daqui É pra vocês bloquearem Todas as construções Os acampamentos Dentro dos novos mapas A selva e o forte Essas daqui Essas daqui Do cabinseto Você tem que pegar Vários e vários E vários pontos Ali que tem Aqueles pontos Que a gente pega Um cabinseto grande Voa lá do outro lado Então vocês conseguem Configurar isso No próprio mapazinho Mesmo Dentro da missão Vocês conseguem pegar Isso aqui bem rápido Várias velhas mensagens Da missão do forte Tá galera Essas aqui São aquelas Espadinhas Vocês tem que pegar Todas as espadinhas Aquelas memórias Se eu não me engano São 50 Essa daqui Tem até um vídeo No canal do mano John Crash Que ele mostra Onde estão as outras Duas vidas Nativas raras Que encontram aqui Só no Sunbreak Então essa daqui É bem tranquila Também de pegar Habilidade de troca Esse aqui Você tem que fazer Uma certa quantidade De trocas Entre pergaminhos Azuis e vermelhos Armas Armaduras Essa daqui galera Esse cadeado São É a mesma Award do Rise Aquela Award De RNG Que você tem que pegar As bonequinhas Quando vocês vêm Pro Rise Sunbreak Também tem novas Bonequinhas Pra você pegar Só que Na minha experiência Na minha RNG Foi muito mais tranquilo Pegar no Rise Sunbreak Do que pegar no Rise Base Eu acho que no Rise Base Eles pegaram bem pesado Na RNG E aqui no Rise Eles deram uma consertada Ficou um pouco desafiador Mas foi um desafiador Bem mais tranquilo Tá galera Prêmio Favio de Dango Especialista Dango Prêmio treinado Ávidos de Dojo Isso aqui galera Vocês tem que recrutar Um monte de Amigatos E um monte de Amigãs E vocês tem que Se eu não me engano Deixa eu ver se é Felino Canino Abrecido Negociar carta De apresentação O meu prêmio Quem achou muitos Destinos de Recon Se eu não me engano Se eu não me engano Técnica de seu caminho É essa daqui Essa daqui é mais difícil Porque essa daqui Esse empadão Canino Você tem que pegar E abrir aqueles slots São oito no total E eles vêm com quatro Ou cinco Tá Então vocês tem que Abrir aqueles slots Com aquele itemzinho verde Que tem no 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 Amigato lá Dos No Amigato lá Dos Dos seus Dos seus passos Aqui ó E aí aumentando Essas habilidades dele Quer ver Do jogo dos amigos Tá vendo esse Essa Esse Esse negocinho azul Ali em cima Que eu tenho dois Qual que é o nome disso Tá Vocês tem que aumentar Essa memória De habilidade deles Tá vendo Que a memória de habilidade dele Vem com dois Quatro Cinco E tem Seis Sete Oito São oito Então vocês tem que aumentar Mais três De vários Amigatos De vários Amigães Tá Se eu não me engano São Oito amigães E oito amigatos Que precisam estar com isso Tá bom E aí vocês acabam Ganhando ela Agora Uma dica Galera Tá vendo esses Amigatos Que tem Esses amigatos Aqui por exemplo Que tem o fundozinho Azul ali Nessa partezinha Aqui Então eles são Amigos de De evento Então eles não contam Eu acabei errando Aqui Acabei upando Que não era pra upar Então só upem esses Que tem o marronzinho Atrás Porque são amigatos Do próprio jogo E não de evento Tá bom Os eventos não contam Então deixa eu ver Mais aqui Mais umas dicas Tá galera São dicas mais úteis Mesmo Tá Pra vocês conseguirem Aí platinar Sem muitas Dificuldades Dificuldades Vocês vão ter Principalmente nas coroas Tá Não vou deixar vocês Não vou deixar vocês Muito animados Também não Porque platina De monstro É bem complicada Tá Correr pelo mundo Habilidades trocas Cavalgo Monstros de poder Cabo insetos Deixa eu ver Mais aqui Essa missão Essa ward Aqui galera Bem tensa Tá Você tem que Caçar mil monstros Do rank Mestre Então Vocês vão ter que Jogar aí um pouco Bastante Dica pra poder Pegar essa ward Enquanto vocês Estiverem aumentando O nível de vocês De pesquisa de anomalia Vocês peguem O máximo possível Daquelas missões Que tem dois ou três Monstros Então vai contando Bem mais pra vocês Dica aí do pai Coroa pequena Coroa grande Pra mim galera Coroa aqui no Rise of Sunbreak Foi bem tranquilo De pegar Eu achei Eu acho que Eu acho que o Monster Hunter É mais tranquilo De pegar a coroa Porque Geralmente as coroas No jogo base Vão de três A seis por cento Aqui no Rise of Sunbreak Como é uma DLC Como é o G rank Eles são Geralmente de seis A dez por cento Da probabilidade De drop Dependendo se é Coroa pequena Ou se é coroa grande Então eu achei Até tranquilo E a quantidade de monstros Que vocês precisam Pra pegar essa ward Essas duas São só do monstro Base Então o Silver Rattalus Não conta Gold Rattain Não conta Esses outros monstros Não contam Tá Essa aqui São as bem tranquilas De pegar Sem monstros afligidos Tá E o primeiro monstro Afligido Bem tranquilo De vocês pegarem Agora galera Eu vou falar Essa aqui Foi a pior 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 Que vocês podem pegar No mundo Cara Eu acho que De todos os monstros Que eu já platinei Já platinei Muitos monstros Essa foi a pior Que eu peguei Galera Mas antes De falar dela Eu vou falar De uma outra Que também É bem tranquila Que eu achei Só matar 15 dragões Anciões errados Eu esperei Chegar o Teostra E o Cuxala Erguido Então eu fiquei Oscilando Alternando Entre o Teostra Cuxala E o Chamilhos Então foi bem tranquilo De pegar também Armas curiais Então vocês vão Tem que fazer os aumentos Então bem tranquilo Algo por aqui Agora Essa cara Essa Award Manos Eu vou falar Pra vocês Essa Award Deu trabalho Dica pra poder Pegar essa Award Vamos lá Primeiro Manos Vocês vão Vindo barrarem Esse NPC Desgraçado E sempre vão Ter esses pedidos De pesquisa Então esses Níveis de pesquisa São bons Por quê? Porque ele Dá um bônus De pesquisa Então ele dá Um bônus De 1,8% 1,8% Que é um bônus Muito bom Em cima Dos pontos De experiência Que vocês vão Pegar Pra aumentar O nível De anomalia De vocês Então vocês vão Ganhar 1,8% Mais Essas missõezinhas Sempre dão Refresh Ou de 3 em 3 ciclos Ou seja 3 vezes que vocês vão Em alguma missão Quando vocês voltam Pro Elgado Ele atualiza Ou 4 em 4 vezes Então Sempre tentem Fazer essas missões Que eles pedem E que ele pede Às vezes ele pede Uma missão bem difícil Igual Matar um Vouvisão Afligido Nível 141 Ou maior Saca Então às vezes É difícil Mas a dica Que eu dou É sempre Façam Esse prêmio De conclusão De pedido Porque ele De cara Já dão 200 moedas Pra você Mas aí Vocês vão ter Dez pedidos Que ele Quer Vocês vão ter Que juntar 3 mil moedas Galera É muito Tenso Pegar Essas 3 mil moedas Pra quem Eu acho Eu acho que eu fiz No mínimo Umas 30 vezes Essa missão Tá Então ela me ajudou Bastante Tem missões Que vocês ganham Muito Muito mais moedas Se vocês não quiserem Fazer Os pedidos As exigências Do Bahari Façam essas missões Assim Que dão Bastante moedas E juntem 3 mil E não é só Juntar Galera Vocês tem Que gastar No final Venham no Bahari E sai Gastando Como se não Hivesse amanhã Beleza Manos Então Maninhos Eu acho Que é isso Manos Eu acho Que não tem Mais nenhuma Award Mesmo Assim Pra eu Poder Dar Alguma Dica Mais rápida Pra vocês Pra vocês Pegarem Um pouco Menos De dificuldades Tá Ah Uma outra Dica Também Galera Tem Esse NPC Aqui Que eles Dão Eles Ele Dá Alguns Prêmios E Dá Award Toda vez Que vocês Voltarem De Quest Falem Com Esse Pingar Pingar Aqui Eles Vão Dar Essa cena De Espada Grampo Aqui E Eles Vão Dar Outros Itens Que Vai Ajudar Vocês Também A Pegar Uma Award Beleza Manos Então É isso Galera Análise Do Monster Hunter Rise Sun Break Agora Tá É Vamos Lá Tô Jogando Esse Jogo 777 Horas O que Eu Achei Do Rise Sun Break No Geral Primeiro Vale a Pena Vale porque É Um Monster Hunter A gente Tá Falando De Monster Hunter Mas Algumas Coisas No Jogo Me Decepcionaram Bastante Como Fã Da Franquia Há Muitos Anos Eu Me Hypei Muito Para Esse Jogo Desde Início E Eu Acho Que Esse Foi Um Defeito Meu Não Defeito Do Próprio Jogo Eu Coloquei Minha Expectativa Muito Lá Em Cima Até Hoje Também Não Entendi Por que Que veio o History 2 Junto Com Monster Hunter Rise Eu Achei Que Eles Deram Um Passo Maior Que A Perna E Acabaram Quebrando A Cara Mas Não Sei Se Por Questão De Investidores E Patrocinadores O Rise Acabou Saindo Muito Antes Da Hora E Ele Foi Lançado Incompleto Achei Muito Feio O Fato De Eles Terem Lançado As DLCs Do Próprio Jogo Base Como DLCs E Não Como Conteúdo Que Já Deveria Vir No Jogo Base Então Isso Foi Algo Que Me Frustrou Bastante Coisas Que Também Me Frustraram Foram As DLCs Com Recompensas Irrelevantes Como Títulos Gestos E Adesivos Isso Para Mim Não Foi Muito Legal Foi Uma Coisa Que Deixou O Jogo Bem Tansativo E Como Vocês Sabem Eu Completo Tudo No Jogo Então Completei Todas Elas Não Por Prazer Mas Só Para Poder Realmente Completar Então Esses Três Fatores Que Me Decepcionaram Muito Com O Jogo Base E A RNG Também No Jogo Base Que Me Deixou Muito Decepcionado Porque Foi Uma RNG Muito Forte Então Para Quem Não É Tão Insistente Com Platinas Vai Acabar Desistindo Dessa Platina E Eu Mesmo Conheci Uma Penca De Hunters Estavam Super Animadas Para Platinar O Ryze Por Ele Ser Um Jogo Muito Gostoso De Jogar Um Jogo Com Uma Lore Muito Bonita Gráficos Incríveis Jogabilidade A melhor Jogabilidade De Todos Mostrains Que Eu Joguei É Do Ryze Sunbreak É A Mais Fluida É A Mais Divertida É A Mais Gostosa Tá A Lore Também Muito Legal Recompensas Irrelevantes Os Apex Até Hoje Eu Também Não Entendi O Por Que Dos Apex Estarem Aqui Eles Não Dão Recompensas Como Armas Em Camadas Armaduras Em Camadas Armaduras Não Entendi O Por Que Eles Juntaram Duas Armaduras Armaduras Para Armas Melee E Para As Armas Range Que São Blade Master E Gunnery Gun Master Então Assim Várias Coisas Ainda São E Cólita Na Minha Cabeça Nas Quais Eu Não Entendo Ainda E Eu Não Gostei Tá Eu Tô Falando Como Fã Tá E Como Produtor De Conteúdo Afiliado Pela Capcom Brasil Eu Tenho O Por Que Falar Isso Saca Eu Passo Pano Para Monster Hunter Monster Hunter É A franquia Que Eu Amo De Paixão Então Eu Acho Que Eu Chego A Passar Pano Fazer Uma Com 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 O Siborne Ele Não Foi Um Monster Hunter Que Mandou Muito Mal Mas Foi Um Monster Hunter Que Precisava Ser Polido Saca Em Algumas Questões Já No Sunbreak Teve A Troca Veio Suzuki E O Shinose Saiu Eu Achei Que Realmente Teriam Muitas Coisas Diferentes A Gente Teve Uma Oportunidade Muito Grande No Sunbreak De Trazer Monstros De Monster Hunter Frontier Como Trouxe O Flamin Spinas E Spinas Eu Fiquei Super Hyped Jogo Monster Hunter Frontier Até Hoje É um Puta Jogo Tem Uma Diversidade De Monstros Gigantesca É O Monster Hunter Que Mais Tem Missões Em Toda Franquia Só Que Eu Não Entendi Por Que Eles Trouxeram Só O Spinas E Flamin Spinas Então É Um Outra Cognita Que Eu Não Vou Saber Legal Muito Divertida Para Fazer De Fazer Só Que A Unica Coisa Que Me Atrapalhou Foi Essa Ward De Você Obrigatoriamente Ter Que Juntar 3 Mil Moedas No Barral Que É Algo Extremamente Cansativo Não É Nada Divertido Mas Para Quem É Platineiro De Monster Hunter Com Um Cara Super Crítico Para Poder Falar De Jogos Muitos Outros Jogos Tá O Que Eu Jogo Mais É Monster Hunter Mesmo Então Essa Foi Minha Sinceridade É Vou Jogar Monster Hunter Rise Eu Sei Que Muitos De Vocês Vão Perguntar Mas Você Vai Platinar Switch E Não Tem Cross Save Que Foi Uma Coisa Que Eu Achei Chato É Pro Playstation 5 Você Vai Break É Um Pouquinho Cansativo Em Algum Alguns Momentos Ela Foi Bem Divertida Não Vou Negar Mas Ela É Bem Cansativa E Eu Não Estou Animado Por Enquanto De Platinar Rise Break De Perguntar Não Tem Um Whatsapp Do Rio De Sugimoto Mas É Isso Manos Espero Que Vocês Tenham Gostado Dos Minhas Dicas Dos Meus Vídeos Foi Um Vídeo Bem Longo Um Vídeo De Quase Meia Hora Falando Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Tamo Junto E Joguem Monster Hunters E A gente Se Vê Lá No Rise Some Break De Playstation 5 Valeu Manos